Essa mina maluca Que me faz delirar Quando a gente se abraça O tempo não passa Até o sol raiar Essa mina maluca Difícil não gostar Me perco nos seus olhos Lindos, ilusórios Azuis como o mar Minha, você me ilumina Mistura de Ariana com a Angelina Te conheci há pouco, mas já me fascina E me deixa viciado tipo cocaína É obra bonita de beleza extrema Mas a que espeta o dedo, mas não envenena Chegou e acabou com todos os meus problemas E pra você, eu dedico esse poema Então é Quanto tempo querendo dizer O quanto eu amo você Que a vida pede a graça Tudo vira uma desgraça Quando eu fico sem te ver Mas seu amor como um mar é profundo Você é uma dama e um ser um vagabundo E nós dois se beijando, minha linda Você é uma dama e um ser um vagabundo Difícil não gostar Me perco nos seus olhos Lindos, ilusórios Azuis como o mar Vou te levar pras luzes como um avião Estrela que mais brilha da constelação Chegou no sapatinho, roubou meu coração E me diz o que acontece com a nossa relação E o amor vale a pena Quando a alma não é pequena Nosso romance dá um filme Mas vamos cena por cena Envolvimento com ela sempre foi problema Mas eu sou muito louco E não me importo de viver em quarentena Amor, às vezes eu minto Não é a primeira vez Mas é complicado o que sinto Não sei dizer porquê Muitas outras se agarraram em mim Deveria me arrepender Não sei porquê Eu sou assim Que droga Eu acho que amo você Dessa mina maluca Que me faz delirar Quando a gente se abraça O tempo não passa Até o sol raiar Dessa mina maluca Disse se eu não gostar Me perco nos seus olhos E brusos ilusórios Azuis como o mar E brusos ilusórios 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 Tchau, tchau.